A fé não ignora as dificuldades, a fé não é irresponsável, mas a fé olha para Deus e em Deus encontra a saída, os recursos necessários. A fé honra a Deus, por isso que Deus honra a fé. A incredulidade, ela pensa em si mesma, ela olha para as circunstâncias, mas a fé não. Quando uma pessoa caminha pela fé, ela não se prende ao que está acontecendo. Mas quando ela caminha a base de incredulidade, ela chega a estudar os problemas. Você já deve ter ouvido aquela pessoa que chega até de forma eloquente e ela fala de todas as doenças, ela sabe falar de todas aquelas situações, de tudo que está acontecendo no mundo. Ela gosta, inclusive, de mostrar que ela sabe sobre aquilo. Ela está olhando para fora, ela se especializa e fica, inclusive, muito ousada para falar de problemas, para falar de doenças, para falar dos acontecimentos do mundo. Mas nós não encontramos o mesmo comportamento, a mesma ousadia, a mesma eloquência em relação à palavra de Deus, o que diz a palavra de Deus. Não é difícil você encontrar uma pessoa te mandando uma receita sobre sucesso e sobre felicidade. Você lê lá, tem tudo, mas não tem nada sobre Deus. Expressões bonitas, mas não tem nada sobre Deus. Agora, nós temos que lembrar que os fatos mudam, mas a verdade não. Uma situação pode estar de um jeito hoje, mas a palavra de Deus será sempre a mesma. Então, se olhar para ela e crer nas 365, e alguns dizem até, eu nunca contei, mas especialistas dizem, estudiosos, eruditos, que tem 365, alguns até 366 vezes, o não temas, para cada dia do ano, então eu vou me apegar a isso. Legenda Adriana Zanotto